Se hoje sou aqui vivendo Esse momento lindo Olhando pra vocês E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos Que não esqueci Detalhes de uma vida Histórias Eu contei aqui Amigos, eu ganhei Saudades Eu deixei partido Às vezes Enchei você Me ver Chorar sorrido Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofrer Mas não deixo de amar Se chorei ou se sumi O importante é que emoções Eu vivi Se hoje sou aqui Vivendo Esse momento lindo Olhando pra vocês Olhando pra vocês E as mesmas emoções Em mim São tantas já vividas São momentos Que não esqueci Detalhes de uma vida Detalhes de uma vida Histórias Que eu contei aqui Amigos, eu ganhei Saudades Eu deixei partido Eu deixei partido Sorrindo E as vezes Deixei você Me ver Chorar sorrindo E as vezes Deixei você Me ver Chorar sorrindo Mas não deixo de amar Se chorei ou se sumi O importante é que emoções Eu vivi Se chorei ou se sumi O importante é que emoções Eu vivi